A razão, vamos sublinhar, entre o número de litros de óleo de milho e o número de litros de óleo de soja vendidos por uma mercearia, nessa ordem, foi de 5 sétimos. Então, sublinhei. Se o número total de litros de óleo foi 288, então o número de óleos de soja vendidos foi... Que é o número de soja vendido. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Gente, já bota aí na mente o teu mantra. Qual é o teu mantra, gente? O mantra do matemático vai passar para a questão de razão. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Não esquece disso, tá legal? Então, simbora. Vamos lá. Falou a razão, é uma coisa sobre a outra. Então, ele falou a razão do milho para a soja. Não, vou botar aqui o total primeiro, vou separar. Ele falou que o total foi 288, correto? E aí, ele falou a razão do milho para a soja foi 5 sétimos. Aí, ele pede quantos de soja foram usados. Então, simbora lá, fazer a divisória aqui para a gente seguir. Tudo bem? Então, vamos lá. Galera, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, tu vai colocar o K nos valores aqui. Show de bola. O que é o K? É a constante de proporcionalidade. É o valor que vai chegar no 288 quando somar. Então, você vai somar esses dois. 5K mais 7K igual a 288. 12K igual a 288. Daí, o valor do K vai ser 288 divididos por 12. Daí, o valor do K vai ser 24. Pronto. O total sempre é a soma de geral. Então, o valor do K foi 24 que eu somei e cheguei. Tudo bem? Agora, o que ele quer, gente? Ele quer a soja. A soja, ela é o quê? 7K. Então, a soja vai ser 7 vezes 24. Olha que lindo. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, meu resultado é 168. Está aí. 168, gabarito, letra D. De dado. Show de bola, né?